Música Vamos falar sobre um assunto que pode deixar muita gente constrangida? Bom, nossa equipe preparou uma reportagem sobre caspa. Pois é, muitas vezes aí resolver o problema é mais fácil do que se imagina, por isso fique atento, afinal é importante viver com saúde. Hoje a Aline usa os cabelos soltos e passa a mão nos fios sem nenhum constrangimento. A recepcionista descobriu que tinha caspa e logo procurou uma dermatologista. A situação era tão complicada que a caspa tinha até época certa para aparecer. No inverno piora muito, né? Eu acredito que por causa da água quente, fica mais tempo sem lavar o cabelo, mais tempo para poder secar o cabelo, a gente não, assim, na rotina do dia a dia, acaba não tendo tempo para usar o secador e deixa secar naturalmente. Prender os cabelos, colocar alguns grampos para que os fios fiquem ainda mais firmes, pois é, essa é a rotina de muitas mulheres que tentam esconder de todo jeito a caspa. É que muita gente não sabe que não é necessário passar a vida inteira tentando esconder esse problema porque ele tem tratamento e pode ser controlado. A caspa é o nome popular para a dermatite seborréica. Nome estranho, por isso é bem mais fácil chamar de caspa mesmo. De acordo com a especialista, é um tipo de inflamação que faz a pele escamar e que não ocorre só no couro cabeludo não, mas em outras regiões do corpo também. A caspa é uma doença inflamatória, descamativa, que acomete couro cabeludo, região de sobrancelhas, essa região aqui da malar, região aqui pele nasal, ouvido, e até nos homens, especialmente, que tem muita região, muitas áreas de pelos aqui no tórax, também ela pode acometer. Ela vem causada por uma alteração da glândula sebácea, que faz uma produção maior de sebo. E existe também algumas pessoas que, isso geneticamente, que elas têm uma predisposição de ter um aumento de um fungo, que é a malacésia, que vive no nosso cabelo. Ficou claro, então, que ninguém passa caspa para ninguém, nem quando ela cai assim na roupa, sem você perceber. É importante saber mesmo que ela não tem cura, mas pode ser tratada com xampus específicos. E como a população sempre tem alguma informação sobre saúde, a gente foi saber nas ruas o que o conhecimento popular diz sobre a caspa. É que você já deve ter ouvido falar, por isso é melhor aproveitar essa reportagem para esclarecer qualquer dúvida de uma vez. Tem gente que fala que dormir com o cabelo molhado dá caspa. Será que é verdade? Será que é verdade? Tudo que você abafe o couro cabeludo, usar capacete, prender o cabelo molhado, você usar chapéu, boneco, é muito comum em homem, tomar banho, põe o boné e vai. E aí você pode estar abafando o couro cabeludo, e você vai aumentar a quantidade de sebo da pele, e vai ter a caspa. Já ouvi falar que para acabar com a caspa, tem que usar um xampu cada dia, né? Isso é mito, porque na verdade você acaba, dependendo do xampu, você acaba tendo uma limpeza maior do seu couro cabeludo, então você vai ter uma melhora do seu sebo, a diminuição do seu sebo e melhora a caspa. Tem gente que fala que caspa é falta de higiene, né? Mas não é, né? Não é falta de higiene. Às vezes a pessoa tem predisposição à caspa, então ela, mesmo que lave os cabelos todos os dias, mesmo que use as luções, ela tem essa predisposição de aumento de sebo mesmo do couro cabeludo. Mas eu sempre indico para quem tem a caspa, que lave os cabelos todos os dias.